Os reforços do Manchester City para a próxima temporada. Recém-eliminado da Liga dos Campeões, o City prepara agora uma renovação dentro do seu elenco. Com o fim do ciclo de alguns jogadores importantes, os ingleses se preparam agora para irem ao mercado e darem novas peças para Pepe Guardiola. Você irá conferir nesse vídeo então quais são os alvos do City. O City ainda briga por dois títulos nessa temporada, o da Premier League e o da Copa da Inglaterra. Então claro que o desenrolar dessas duas competições também vai interferir no planejamento para a próxima temporada. Até porque o time de Guardiola vinha alimentando a esperança de buscar uma nova tríplice coroa, que seria a segunda em maneira consecutiva. Vamos começar então falando sobre os jogadores que podem reforçar o City para a próxima temporada com um jogador que já é do Manchester City e é um brasileiro. É o lateral direito Ian Couto de 21 anos. O Ian acabou surgindo muito bem no cenário do futebol europeu nessa temporada após uma baita temporada pelo Girona no futebol espanhol. Recebeu também convocações para a seleção brasileira. Mas o que nem todos sabiam é que o Ian Couto é jogador do City e está só no Girona emprestado. Então ele normalmente já voltará ao City ao final da temporada. Como o Walker é um jogador que já tem idade mais avançada, 33 anos no momento, o Ian Couto pode começar a ganhar espaço no time de Pepe Guardiola. E o bom é que é um jogador novo, promissor, que está em alta e o City não precisa gastar nada por ele, porque ele já é do clube. O Ian Couto, como eu disse, tem feito uma temporada de destaque lá em La Liga. São dois gols e nove assistências em 35 jogos. Vamos agora para o meio campo. No meio campo, Pepe Guardiola pode reencontrar no City um antigo comandado dos tempos de Bayern de Munique. No caso, o volante alemão Joshua Kimmich, de 29 anos. Jogador que nesse momento está no radar do Manchester City como uma oportunidade de mercado. Recentemente, Kimmich foi até importante para o Bayern passar de fase na Champions, eliminando o Arsenal. Mas é um jogador que tem contrato só por mais um ano e não tem dado indícios de querer renovação. Por isso, para não perdê-lo de graça a partir de janeiro do ano que vem, o Bayern considera vendê-lo nessa próxima janela. E o City é um dos interessados. Na temporada, são dois gols e nove assistências em 37 jogos para a Kimmich. Outro meio campista que interessa ao City, esse parece até mais difícil porque é um jogador que está bem valorizado, é o volante brasileiro Bruno Guimarães. Jogador que já não é de hoje e que está em alta na própria Premier League, defendendo o Newcastle e também tem sido cada vez mais importante dentro da seleção brasileira. Eu digo que seria uma contratação mais difícil em relação ao Kimmich, porque o Newcastle quer ali por volta de 100 milhões de euros para negociá-lo, já que ele tem contrato com os Magpies até 2028. Ele tem 26 anos e na temporada tem quatro gols e oito assistências em 44 jogos. É um jogador que já não é de hoje e que agrada bastante ao Pep Guardiola. Tem bom passe, bom poder de marcação, faz praticamente todas as funções do meio de campo. E um outro brasileiro que esse sim, ao que tudo indica, o City vai fazer de tudo para contratar, é o meia também da seleção brasileira, Lucas Paquetá. Paquetá tem 26 anos e tem brilhado com a camisa do West Ham. A grande verdade é que já era para o Paquetá ser jogador do Manchester City desde o começo dessa temporada. Ele só não foi contratado mesmo porque o Paquetá começou a ser investigado na Inglaterra por um suposto envolvimento com apostas esportivas. Até então, ele já era tratado dentro do City como o sucessor natural de ninguém mais, ninguém menos do que Kevin De Bruyne. A tendência é de que para a próxima temporada, se encerre o ciclo de De Bruyne, que até já tem sondagens da Arábia Saudita. Se encerre o ciclo de Bernardo Silva, que tem já sondagens do Barcelona, do Real Madrid. Então, naturalmente, jogadores que foram consagrados dentro do time vão embora e o City vai montar um novo esquadrão. Lucas Paquetá, ao que tudo indica, faz parte desse novo projeto. Ele tem 8 gols e 7 assistências em 39 jogos pelo West Ham na temporada. É tido, nesse momento, como uma das prioridades de Pep Guardiola. Só que é o seguinte, o Paquetá não é o único meia que interessa. Até porque, como eu disse, mais de um meia pode ir embora. Então, outros dois jogadores, inclusive bem promissores na mira do Manchester City, são, primeiramente, Jamal Muziala, do Bayern de Munique. Jogador de 21 anos que o Bayern trata como sua próxima grande joia. O Bayern, inclusive, já corre para tentar renovar com ele. Mas é um jogador que o Guardiola gosta bastante. Outro, também na mira, que está em grande ascensão na Bundesliga, é Florian Wirtz, meia de 20 anos, que acabou de ser campeão da Bundesliga com o Bayern Leverkusen. Também interessa, mas, no caso dele, o Leverkusen banca sua permanência, pelo menos para a próxima temporada, para disputar a Liga dos Campeões. E o último meia, que faz parte dessa lista aqui, é o único jogador do vídeo que já está oficialmente contratado pelo Manchester City. No caso do Ian Couto, ele pode votar de préstimo, mas o City pode, se quiser, vendê-lo, pode, se quiser, emprestá-lo para outro time. No caso, o jogador que eu vou falar agora já está contratado e vai se apresentar em breve, que é uma das promessas do futebol argentino, o meia Claudio Echeveri. Echeveri tem apenas 18 anos e vinha surgindo muito bem nas categorias de base do River Plate. Era destaque também na seleção argentina de base, e o City acabou reconhecendo o seu talento. Por isso, ele foi contratado já há alguns meses por 12 milhões e meio de euros e firmou o contrato até 2028. Ele só não está jogando no City ainda, porque o City entendeu que ele ainda precisava amadurecer um pouco mais. Então, o City o contratou no River Plate e o manteve no próprio River emprestado por mais alguns meses. Ele tem dois gols e três assistências em 12 jogos pelo time argentino nesse momento. É um bom jogador que o Guardiola, com certeza, vai lapidar nos próximos anos. Mais um brasileiro na lista de Guardiola. Esse aqui, a imprensa europeia já dá como certa a contratação, porém ainda não foi oficializada. Que, no caso, é o atacante Savinho. Savinho é aquele mesmo que aqui no Brasil foi revelado pelo Atlético Mineiro, acabou de ser convocado para a seleção e tem jogado muito bem, no Girona da Espanha, inclusive, junto com o Ian Couto. Savinho tem 20 anos e joga de uma maneira que agrada muito ao Guardiola, porque ele é justamente aquele ponta do um contra um. Então, como ele é um atacante canhoto e joga aberto pela direita, ele, se de fato for contratado pelo City, vai fazer, a partir da próxima temporada, o que hoje faz para aquele setor, o Bernardo Silva. É um ótimo jogador, tem jogado muito bem na temporada e ele não é jogador do Girona. Ele está no Girona emprestado, mas pertence ao Troyes da França. Como o Troyes e o Girona são times do Grupo City, todo mundo tem falado na imprensa europeia que isso tem facilitado a ida dele agora para o Manchester City, que já teria até acertado sua contratação há alguns meses. Agora, vamos aguardar os próximos capítulos para ver se realmente Savinho irá integrar a equipe do 8 Hot Stadium. Só para vocês terem uma ideia, que o Savinho não é só aquele atacante que cisca, que é um cara objetivo também. Nessa temporada, pelo Girona, são 10 gols e 8 assistências em 35 jogos. Então, jogador que, se de fato for contratado, creio que também vai ajudar demais o Guardiola e só vai ter a crescer disputando a Premier League. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses jogadores que eu trouxe que podem reforçar o Manchester City, quais, na sua opinião, são os nomes certos para a próxima grande fase do clube? Comenta, que eu quero muito saber. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Winnie Weiner aqui. Valeu, falou e... Fui! 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 Fui!